Galera, é o seguinte, no ano de 1994 nós recebemos o PS1, que foi o primeiro console da Sony, mas foi só dois anos depois que vimos o início de seu poder acontecer vementemente. A plataforma de quinta geração que fez concorrência direta com o Nintendo 64, que como o próprio nome já sugere, foi o console da Nintendo, veio com a capacidade de oferecer um salto substancial quando lemos para os jogos da geração que antecede, e não é muito difícil perceber por onde isso acontecia. Mas, primeiro é importante lembrar que a unidade de armazenamento de dados usada para a reprodução dos jogos no PS1 foi o CD, que possibilitava cerca de 700 MB de espaço para os desenvolvedores armazenarem os dados dos seus jogos ali. E além disso, junto com a potência de 32 bits, o console veio acompanhado com uma tecnologia capaz de reproduzir elementos em 3D que, junto ao espaço de armazenamento da unidade de reprodução, foram os principais responsáveis pelo salto significativo ao olharmos a geração que o antecede. E por isso, os jogos tiveram diferenças gigantescas quando olhamos para eles nessa transição. Mas nesse caso, é importante lembrar e salientar alguns cenários que aconteciam de maneira predominante em consoles como o Mega Drive da Sega, no momento em que o videogame da Sony chegou ao mercado, dando início a uma nova geração, em que ao observar, vemos uma infinidade de games que se aventuraram pelo gênero de plataforma, e que com o passar do tempo foram se tornando cada vez mais evoluídos, tecnicamente falando. O único problema é que a quarta geração era bem limitada, então chegou um momento que não se tinha muito para onde ir. Embora jogos como Mario e Sonic tenham sido referência nesse aspecto, é importante lembrar de outros clássicos desse gênero, como Pitfall and My Adventure, que já no Mega Drive impressionava por inúmeros aspectos. O jogo colocava a gente no papel de um aventureiro que, durante os seus estágios, tinha muita exploração acoplada a diversos elementos de plataforma. Tudo era acompanhado por cenários riquíssimos e uma plasticidade enorme nos movimentos dele ao saltar de uma superfície para outra, ou ao correr explorando as florestas e cavernas em que o game era ambientado. Feito, inclusive, muito parecido com o de Aladdin, que, embora tivesse um visual mais cartunesco, ainda conseguia ter um bom desenvolvimento técnico nesse sentido. Mas, ainda assim, existia uma parede que limitava o processo de desenvolvimento desse tipo de jogo. Só que esse é apenas um dos cenários que o console da Sony precisou se aventurar quando chegou no mercado, e, a princípio, dentro dele é impossível não dizer que o PS1 não tinha mais a oferecer. Muito pelo contrário. E isso foi notório. Olhando dessa perspectiva, a plataforma oferecia um novo universo para os desenvolvedores. E é isso que a gente vai ver agora. E, antes da gente começar a ver como foi o processo evolutivo do poder do console dentro desses cenários, não esquece de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas, às 19h. Tudo isso feito? Então vamos ver como foi o início do poder do PS1. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações. E os últimos jogos que a gente citou no vídeo fizeram na era anterior, podemos facilmente dizer que Tomb Raider veio para poder expandir esse conceito, e conseguiu fazer isso com maestria. O jogo chegou dois anos após o lançamento do PS1, mas já tinha consciência da sua capacidade, e por isso, aplicou tudo o que podia sabendo de suas limitações, onde procurava se esquivar delas com recursos, criatividade e elementos de gameplay, que não eram poucos, mas vamos por partes. Na sexta geração, um dos principais elementos que foram possíveis foi o desenvolvimento de história dos jogos, e isso foi muito importante. Não que antes isso não acontecesse, mas a possibilidade de reproduzir cutscenes começou a aparecer veementemente aqui no PS1 para poder contribuir com a narrativa dos jogos, e o espaço de armazenamento em disco contribuía bastante quando o assunto eram animações que aconteciam por CGI, que apareceram como uma solução para equilibrar limitações técnicas de desenvolver esse lado cinemático. Algo que deu tão certo que é usado em jogos até os dias de hoje. Então, se atrelando a isso, como o Tomb Raider fez o uso desse tipo de elemento e por que isso acontecia? Acredito que essas sejam as duas primeiras perguntas que a gente precisa procurar responder aqui. E bem, a começar, ao longo da geração do PS1, com o desenvolvimento do motor gráfico utilizado pelos cinco jogos da saga, mesmo com todos os aprimoramentos, o poder do primeiro PlayStation ainda não se equiparava a visuais próximos da realidade. E para poder balancear isso, as CGI surgiram em diversos jogos, onde Tomb Raider se destacava pela qualidade delas ao fazer inclusive o uso de dois modelos da protagonista nesse caso. Sendo primeiramente o modelo menos eficaz, que aparece nas animações em tempo real e na gameplay em si, que temos uma personagem com uma baixa contagem poligonal e sem capacidade de reproduzir a trança de seu cabelo, e há também o modelo mais refinado, que é relativamente diferente, contendo expressões faciais, maior naturalidade no tom de pele e um cabelo melhor representado, contando com a famigerada trança. Essas animações aconteciam não apenas para introduzir o game, mas também para poder mostrar episódios mais cinematográficos, por possibilitarem melhores ângulos de câmera e, no geral, melhores gráficos com efeitos especiais, onde por vezes tem muita coisa acontecendo. E renderizar tudo isso em tempo real talvez fosse mais complicado para aquele período. No entanto, esse modelo com essa baixa contagem poligonal, que aparece tanto nas gameplays como também nas animações em tempo real, embora fosse limitado, para a época não só foi mais do que suficiente, como também foi algo completamente compreensível ao levarmos em consideração os cenários que temos para a personagem poder transitar. E aqui é onde vemos a expansão do conceito de jogos como Pitfall acontecer. Os ambientes eram completamente renderizados em 3D, e Tomb Raider, junto a Zelda Ocarina of Time, foi um dos primeiros jogos a fazer isso com tanta maestria, e por isso impressionou. Os cenários eram cheios de relevos que possibilitavam declínios para poder mostrar a complexidade do ambiente, e com isso o poder do Playstation 1, estruturas que ofereciam momentos em plataforma e muita interação, sendo esse último item o mais impressionante junto ao fato de estar sendo renderizado em 3D. Isso é claro, levando em consideração que estamos falando de um jogo de 1996, e para a época, isso era surpreendente. Já como se não fosse o suficiente, ainda encontramos uma diversidade absurda de locais, independente de estarmos ou não no mesmo país, que nesse caso representava o que podemos chamar de capítulos do jogo. Por isso, o nível de detalhes vistos em cada cenário, ou nesse caso, em cada país que visitamos, espanta. No Peru, por exemplo, começamos nas cavernas, em seguida conhecemos um breve vilarejo, depois vamos para uma floresta e por fim chegamos a um templo. Isso tudo só no primeiro ato do jogo, acontecendo num único país. Cada um desses locais conta com detalhes únicos, que são texturizados para representar melhor a ornamentação cultural dali. Então é completamente normal ver esculturas espalhadas ao longo dos templos, sinalizações pelas paredes, diferentes geometrias para compor as áreas abertas, e assim por adiante. Mas isso não é tudo. No vídeo em que abordamos Tomb Raider Legend, eu mencionei que fazer os ambientes é de fato uma tarefa difícil, mas colocá-los para reagir às ações do personagem é muito mais. E isso parece ter sido uma premissa abordada desde o início da saga Tomb Raider, porque já no primeiro jogo, é o que encontramos. Aqui, por se tratar de um game com muita exploração, existem as passagens secretas que podem ser descobertas com a mudança de textura de algum objeto que revele isso, como um piso falso, por exemplo, ou alavancas que podem ser ativadas ao longo do caminho e blocos que podem ser empurrados pela personagem, o que foi possibilitado graças ao jogo estar sendo renderizado em 3D. É como se tudo fosse orgânico o suficiente para conversar com Lara, protagonista do jogo, o que foi muito usado principalmente para aplicação de puzzles para o jogador poder resolver. Digamos que embora trazer tudo isso em 3D tenha sido um tanto trabalhoso, é inegável que deu muito mais margem para o desenvolvimento. Só que no meio de toda essa conceituação de colocar a personagem para poder interagir com o ambiente, vemos também a cereja do bolo, que nesse caso fica em como mais uma vez foi utilizado da criatividade dos desenvolvedores para poder burlar mais uma limitação, que foi o efeito de água. Aqui, para representar o elemento que é um dos mais difíceis até hoje de ser trazido para os jogos, encontramos basicamente uma textura com transparência aplicada, em que a geometria que está no fundo da água, através do ponto de vista que você está, se distorcia para poder passar essa sensação de movimento. Nesse caso, o shader da água em si não era real, como escrevemos hoje em dia, mas o resultado foi bem satisfatório. É claro que, levando em consideração os padrões que a gente encontra hoje em dia, isso não parece funcional, mas ao ver na prática a mudança de física aplicada ao sair com a personagem de terra firme e ir para essa parte que tenta representar a água, fica muito fácil mudar de opinião, porque a imersão está ali até hoje. Não só a movimentação de Lara é completamente diferente, como o peso da personagem muda de acordo com essa alteração, o que foi incrível para a época. Por isso que não é à toa que o primeiro Tomb Raider é referência até hoje, ao mencionarmos o início dos jogos em 3D. Mas em 1996, muitas coisas surgiram no PS1, resultando em um processo evolutivo para muito do que vemos agora. Antes, na quarta geração, predominantemente tínhamos de fato os jogos em plataforma que se complementavam com elementos de exploração, como mencionamos aqui anteriormente. Só que o contrário também aconteceu. Jogos como Legend of Zelda surgiram com uma ênfase absurda na exploração de cenários para poder desenvolver o raciocínio do jogador e aumentar assim a dificuldade da gameplay se complementando com partes em plataforma. Indo mais à frente, temos Castlevania, que trouxe esse elemento com partes em plataforma para poder complementar sua jogatina também, e deu muito certo, sendo uma referência no mundo dos games. Ou, para poder segmentar mais um pouco, temos o incrível Clock Tower, que surgiu como um point-and-click em que você determinava para onde o personagem ia clicando no local que você queria. Esse, no caso, fazendo parte do gênero de Survival Horde e mandando muita exploração de cenários e paciência por parte do jogador. E é nesse ponto que eu queria chegar, porque é impossível falar do ano de 1996 e não mencionar Resident Evil e como ele revolucionou o PlayStation 1. Resident Evil e como ele se tornou o jogo. Resident Evil Nós já falamos aqui no canal que Resident Evil foi inspirado nos elementos do clássico do gênero de survival horror, Alone in the Dark. O que a gente não falou, no entanto, é que originalmente era para ele ter sido um remake do game Sweet Home, que foi lançado em 1989 pela Capcom, que também faz parte do mesmo gênero, embora seja muito voltado para o RPG em sua jogabilidade. Uma prova dessa ideia de que, ao menos inicialmente, Resident Evil era para ter sido um remake desse outro título é que ambos começam de maneiras bem parecidas. Os personagens entram numa mansão e a porta atrás deles se fecha, onde aos poucos os protagonistas vão descobrindo os inimigos e os perigos que o local tem. Só que Resident Evil tem uma história mais pé no chão, de certa forma, por abordar toda a temática de zumbis usando um background de acidente biológico, ou algo próximo disso. E como fator cinematográfico, principalmente para a fotografia de algumas cenas, ele se espelha muito em filmes de estilo trash daquele mesmo período, que eram filmes de baixo orçamento e não escondiam a pobreza nos efeitos visuais e nas cenas grotescas. Algo que é dito por muitos que é tão empobrecido que chega a ser bom de se assistir. E nesse caso, por ter filmes como referência e tentar emergir o jogador da forma mais incisiva possível, o game precisava ser realista. Mas naquele período, os gráficos em 3D ainda eram muito limitados tanto pelo estilo como também pelo poder do console. Como já comentamos, o realismo ainda estava distante aqui, e por isso, mais uma vez a inteligência dos desenvolvedores foi colocada à prova. Resident Evil, para ser mais realista, puxou uma introdução e cena final que foram gravados em live action, com atores, para poder se aproximar de um visual cinematográfico, e quanto à jogabilidade, os personagens e alguns objetos interativos eram em 3D, enquanto os cenários eram representados por uma foto, o que chamamos de gráficos pré-renderizados e a gente precisa ir a fundo, porque é agora que a coisa começa a ficar interessante. O estilo de gráficos pré-renderizados pode parecer um pouco complicado de se entender, mas na prática não é, e funciona assim. A movimentação da câmera no controle do jogador em tempo real não existia. Como tínhamos fundos pré-renderizados e, por conta disso, completamente estáticos, era impossível fazer uma câmera se mexer por diversos ângulos à medida que o personagem ia andando pelos ambientes. Por isso, temos mais de uma foto de um mesmo cenário, só que de ângulos completamente diferentes, para poder causar uma sensação de temor ao jogador, à medida em que também vai nos mostrando novas áreas do mesmo local. E assim, a gente não sabe o que vamos encontrar na próxima esquina. É tudo uma surpresa, o que para um survival horror foi ótimo. Se de um lado a câmera utilizada em jogos do fim da vida do PS1, como Silent Hill, proporcionava uma maior imersão, por conseguir nos aproximar mais do personagem, a de Resident Evil brincava com o elemento surpresa, porque a gente não sabia o que ia aparecer no próximo local. Todas essas fotos, é claro, foram acompanhadas de um bom contexto do começo ao fim do game, então podemos dizer que todas as áreas conseguem conversar entre si e criam sentido na hora de dar vida à parte interna, externa e subsolo da mansão em que o jogo se passava, onde tudo se encaixa perfeitamente dentro do mesmo universo. É claro que também existe um mérito para a direção de arte por conseguir conceituar a adesão de diversos elementos para cada canto dessa mansão, fazendo com que cada localidade tenha a sua própria identidade. E para poder tornar tudo isso jogável, as fotos tinham uma boa profundidade, onde o mérito, nesse caso, vai exclusivamente para o ângulo em que elas eram tiradas. Já para poder passar a sensação de física, o segredo era limitar a área explorada pelo jogador, para de alguma forma passar a impressão de que algum objeto representado pela foto, que nesse caso não era em 3D, estivesse materializado ali no local. Isso acontecia com paredes, sacadas de escada ou até mesmo a mesa da sala de jantar do início do jogo. Muitos elementos eram pré-renderizados, por mais relevantes que eles fossem para a cena. Isso tudo porque, naturalmente, o hardware do console ainda era algo novo e o estilo pré-renderizado não era a coisa mais comum de ser vista. E isso, além de ter proporcionado um realismo nos visuais, fez com que houvesse um foco maior nos elementos em 3D, que nesse caso, podemos falar grosseiramente que se resumiam em sua maioria aos personagens. Sejam eles os inimigos ou os protagonistas e coadjuvantes. E levando em consideração o padrão da época, existem alguns feitos interessantes quanto a essa modelagem em 3D. Ao se atrelar aos inimigos, por exemplo, é interessante destacar como mesmo numa baixa variedade, houve um nível de detalhes nos zumbis que foram inspirados nos filmes trash. Alguns apareciam com roupas rasgadas e ensanguentadas por terem sido mordidos e, assim, infectados. Já outros parecem ter sofrido a mutação por alguma causa mais interna, que a história do jogo pode explicar falando sobre o uso do vírus e a finalidade da mansão, por exemplo. E esses zumbis eram acompanhados de mais alguns inimigos, mas um dos que mais me chamam a atenção no jogo são as aranhas. Segundo o time de desenvolvimento do game, houve um estudo de comportamento do animal, inclusive quanto ao seu padrão de movimentos para poder recriar isso na gameplay da forma mais assustadora possível. E, pelo visto, o resultado deu muito certo. Não apenas nos visuais, que são bons para a época e representam bem, de certa forma, toda a estrutura texturizada com pelos do animal que foi infectado pelo vírus, mas a forma como elas se movem é extremamente agoniante, o que foi perfeito para um jogo do gênero de survival horror. É claro que, por conta de muitas limitações, por não se saber ainda usar esse estilo, não tivemos uma inserção muito extensa de cutscenes em tempo real, e a história se desenvolvia muito mais por arquivos de texto, já que essas cenas eram bem curtas quando aconteciam. Mas devo dizer que elas eram estratégicas, mostrando o zumbi saindo do armário, algum diálogo decisivo para a trama, ou o surgimento de algum inimigo importante. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, com o que vimos nesse vídeo, podemos facilmente dizer que o ano de 1996 foi um período em que vimos o início do poder do PS1 de verdade, o que foi determinante para a plataforma poder deslanchar, e assim exibir continuações dessas sagas que a gente mencionou aqui, que até o fim da plataforma fizeram um excelente uso de seu poder. Mas me conta, tem algum jogo do PS1 que levando em consideração a sua época de lançamento consegue te impressionar até hoje, ou ficou marcado na sua memória? Deixa aí no campo dos comentários, eu quero ler a sua opinião. E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações, para não perder os vídeos de terças e quintas, às 19h. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço, e a gente vai se ver na próxima.